E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com mais um videozinho, um PVP maluco, maroto, esperto e malaco de Dark Souls 3. Tirando aquela chinfra nervosa e maravilhosa nas arenas de Duelo de Mortos-Vivos de Firelink Shrine. Estou jogando aqui no PC, personagem da vez. É o pitinho de vocês. E hoje estamos com ele no nível 120, é o SL meta como sempre, para tirar as pelejas aqui nas arenas. E eu estou fazendo o PVP com o Gládio do Cavaleiro Negro e a armadura do Campeão Gundy. Tá certo? Hammer of Launder é o primeiro adversário. Daqui a pouco eu mostro melhor como é que está a nossa constituição de personagem. Hammer of Launder já está mostrando que está sofrendo um grande lag em relação à minha pessoa. Então quem acertar primeiro ganha, eu acho. É, quem acertou primeiro ganha. Ele estava com a espada de picolé Onyx Blade, estava sugando até que bastante do meu personagem, porém a conexão não ajudou em nada. Eu não sei por que hoje a conexão está um cocô para a minha pessoa. Está realmente bem complicado. Muitas lutas eu não estou conseguindo pegar daquela falha de cancelar o pareamento. E às vezes eu até vou para a arena, só que o combatente não está mais lá. Então a gente acaba perdendo um grande tempo. Mas eu espero conseguir gravar esse vídeo sem cortes. Espero dar sorte. Isso já é um sinal que está demorando um pouco. Isso é meio complicado. Mesmo. Aê! Estamos indo para a arena! Pô, eu sempre tento gravar os vídeos, tudo sem editar. Mas às vezes fica complicado. Tem dias que a conexão não está colaborando. Ou até mesmo pode ser porque tem poucos players. De vez em quando é difícil de achar pessoas jogando. 14! Grande 14! Está certo. Bom, vou colocar o anel de matador de cavaleiros. Ah, ele tirou o escudo. Não, voltou com o escudo. Então vou voltar com o anel de matador de cavaleiros. Para tirar toda a estamina desse bicho. Oh, louco! Tem que ter resistência infinita. Aí complica a nossa vida com um escudão desse. Ele quer dar backstab. É um tipo nojento de jogo, mas... É possível. Estou eu aqui tentando fazer algo. Dar um chute nesse capiroto. Boa! Tomou no rabicó. Mesmo apelando, não está dando certo. Não acaba nunca a estamina desse bicho. Vamos lá. Vamos nessa pegada aqui. Uma hora ele desiste. Se lascou! Se lascou! Uma das builds mais nojentas que a gente já avistou nesse pvp. Com certeza. Não só a build é nojenta. Mas o estilo de gameplay é pior ainda. É tão nojento ou pior do que a build. Ai, meu Deus. É um escudo bom aquele ali. É um escudo da glória, se eu não estou enganado. Tem uma das melhores resistências. E para tirar aquela resistência ali, só se acertar uns três chutes seguidos. E ele não estava deixando pegar, não. Então, ficamos nessa. Ficamos naquele joguinho... Bisonho e semi-chato maluco da semicopa. Vamos lá, meu pessoal. Vamos lá. Espero que não seja o mesmo adversário. Porque... Pelo amor de Deus. E aí, bichão. I'm sorry. Hey, I'm sorry. Vamos lá, garoto. Praise the sun. Tá certo. Opa! Esperou a hora certa, mas veio na hora errada. Não contava com a nossa astúcia. Foi só na weapon hartada. Aí não tem como parar essa weapon hartada se você não tiver uma arma bem forte, bem potente para tirar o Hyper Armor. Que... A gente consegue atingir. É muita resistência mesmo. Para tirar o equilíbrio aqui. É difícil, viu, pessoal? Eu não lembro aí... Exatamente qual arma que seria capaz de fazer... Uma... Um feito desse, não. O negócio tá bom. E apesar do semi-lag... Tá tudo dando certo. Mais um que os escudos. Eu tô com o anel de matador de cavaleiros ainda. Que ajuda a tirar... Temer... Temer e Dark Souls. Que ajuda a tirar a estamina do adversário. A cada golpe que eu acerto. É bom. Talvez se eu acertar um chute nesse cara... Já seja o suficiente. Tem que estar um... Concentrado. Oxê. Mas já vai morrer, bicho. Não é possível. Tá com muito pouco HP. Puxou a piromancia. Vai, bicho. E morreu na faca de guardião de igreja. Teve um dos inscritos aí... Que deixou um comentário... É um dos vídeos anteriores aqui do canal. Ele perguntou o seguinte... Essa faca do guardião da igreja. Por que que ela é infinita? Na verdade, ela é quase infinita. Principalmente aqui no PVP de arena. Porque, na verdade, ela gasta a sua mana... Cada vez que você taca ela. Olha lá a mana caindo. Quando acabar a mana... Não tem mais como soltar. Aí você tem que usar um frasco de estes de cinza. Que... No PVP de arena... Você tem direito a cinco frascos desse. Então... Pode-se dizer que... Ali naquele PVP... Você não vai conseguir gastar tudo isso... Em faca de guardião de igreja. A não ser que a luta fique só nisso. Aí fica com este... Esta infinitude. Na faca de guardião de igreja. E esse item a gente pega... Ali na DLC. Na última DLC lançada... Da cidade anelada. Muito bom. Aliás, muito bom. É um arremessável... Que usa mana pra atacar. Ah, não. Não é possível. Bom, chegando na próxima luta eu volto. Voltei, voltei. Já consegui achar outro combatente. Porém, o Bezbo... Está fugindo aqui no telhado de Lothric. Eu não estou entendendo... Qual é a intenção desse maluco. Desde que a gente chegou aqui... Ele só apareceu uma vez pra mim... E fugiu. E eu não sei onde ele está. Chegou! The Gun! Está bem zoeiro, hein, cara. Meu Deus do céu. A espada de cavaleiro anelado. Já me acertou um combinho bom. Eu tenho que continuar agressivo. Tentando pegar o Roll Backstab. Ou melhor... Roll Catch. Hyper Armor maravilhoso da minha arma. Conseguiu segurar a bronca. E foi derrotado o The Gun. The Gun muito maluco. Muito maluco mesmo. Apostou só no golpe especial ali. Da espada reta do cavaleiro anelado. Ficou fazendo uma coisa milhões de vezes. E se danou-se. Acontece, né, pessoal? Bom, realmente hoje a conexão está ruim. E ainda quando eu encontro alguém... O cara é um fanfarrão. Ele ficou fugindo. Sabe ali no telhado de lote que... Quando começa a luta, ele... Direto foi pra cima da torre. Eu fiquei rodelando em volta. Quando eu olhei pra cima, ele estava lá em cima. Olhando pra minha cara. E depois ele desceu. E me despistou de novo. Os caras são chatos demais. Meu Deus do céu. Que isso? Crucifixo de Rei Louco. Galcatra. Ok. Ok. Vou dar o First Blood. Tentar um combinho esperto aqui com essa arma. É o R1, L2 e R1 de novo. Vamos ver se vai funcionar. Tomara que funcione. Opa. Vixe, marola. Agora ele ficou mais forte. Mas não está sugando muito... Os golpes dele, não. Está com a maldição. Aí, garoto. Consegui acertar meu combinho. R1. L2 e R1 de novo. Recuperei todo do HP que eu perdi. Depois que a gente perde esse tanto de HP aí, o nível de concentração é mais de 9 mil. Mais de 9 mil, chegando até em 10 mil de vez em quando. Jesus Christ, good fight. Apanhei, apanhei. Mas sorte que estamos com uma grande resistência. Nossas resistências aqui estão maravilhosas. Olha lá. 31. Defesa de dano físico é muita coisa mesmo. Defesas mágicas também estão boas. Toda média de 25. Então fica complicado do cara matar a gente. Fácil. Quem é esta fera bicho? Usa perseverança nos cestos e depois vem com... A sua linda e bela... Garfo de trabalhador. Ih, rapaz. Se lascou. Tem toda a parry... No golpe errado. É, quando o cara tenta dar parry em todo momento, ele acaba não tendo muito sucesso. Principalmente porque eu estou usando bastante o weapon art dessa arma. E o weapon art é inaparável. Não tem o que fazer. Você pode usar bastante ela porque... Você não vai ter empecilhos. É só chegar perto do bicho... E descer lenha. Quando pega o primeiro movimento, pega o resto. E se pega tudo, vai bastante HP. Do inimigo. Bem legal. Eu estou querendo acertar também o golpe forte. Que é interessante. Mas aí eu preciso meio que enganar o adversário. Precisa ser no momento específico. Bonito. Segurando em uma mão. O ataque forte é bem bonito. Olha isso. É mais bonito do que segurando em duas mãos até. É, muitas peripécias. Dá para se fazer com essa arminha. É uma arminha diferenciada. Tem um moveset único. E eu gosto sempre de armas que tem moveset único. Ih, voltaram para... Bom, pessoal. Já que está dando muito erro de conexão, vou fazer uma última lotinha aqui de teste. Desta linda e bela arma. E vamos lá. Jojo. É um mago. Está certo. Vamos lá. Vamos tretar. Contra mago, eu tenho que ficar em cima. Não pode dar espaço, senão ele ganha. Puxou uma outra armeleta. E foi derrotado. E foi derrotado. O Hulk Wood aqui. Vamos matar o Hulk Wood. Vamos arregaçar esse bicho. Posso acertar o golpe forte nele. Quem sabe? Vai tomar estinho? Não. Não tomou estinho. Foi-se embora Hulk Wood. Bom, se gostou do vídeo, Joia favorito, Comentário bonito. Se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso querido e belo vitinho vai ficando por aqui. Nem bora. Até a próxima. Falou. E... Tchau.